Música Já está no ar o Insight aqui na Alma e Consciência TV. Eu sou o Flávio Siqueira e que bom mesmo que você veio, que bom que nós estamos juntos aqui em mais um encontro, mais uma oportunidade da gente caminhar juntos, da gente crescer em reflexões, em consciência, mas o que de fato é, significa para você, eu sempre falo sobre isso, crescer em consciência, mas o que é crescer em consciência para você? No programa anterior, nós até falamos um pouco sobre isso, sobre a simplicidade de percepções do caminho, sobre o que de fato realmente importa, se você não viu, até sugiro que você veja, está no site da Alma e Consciência TV, está no Flávio Siqueira.com, no meu canal no YouTube, é fácil, mas o que de fato para você é crescer em consciência? Essa é uma palavra da moda, né? Consciência, vamos crescer em consciência, desenvolver a consciência, expandir a consciência. Você já pensou nisso, não? Você chegou a alguma conclusão, você, enfim, você tem alguma ideia do que para você significa crescer em consciência? Particularmente, eu acho um pouco estranho, é uma impressão minha, eu estou sempre falando de mim aqui, é só uma opinião, obviamente, como qualquer opinião que eu omito, não é um absoluto, não é uma verdade definitiva, é só uma opinião, mas eu estranho tudo aquilo que se propõe de uma maneira exterior, despertar ou aprofundar a consciência, seja um chá, seja um livro, seja o que for. Eu sei que muita gente me diz, mas o chá, o livro, o que quer que seja, me ajudou. Bom, sim, pode ajudar, ferramentas, mas o fato de ser uma coisa fora ali já não é suficiente para despertar algo que é dentro. O que é isso, despertar a consciência? O que é? Eu quero caminhar um pouco contigo nisso, eu quero refletir um pouco contigo em relação ao fato de que todos nós, de alguma maneira, ou a maioria de nós que estamos aqui, se você está me vendo aqui, provavelmente você é do tipo que está buscando isso, senão você estaria vendo outras coisas, vendo outros vídeos, vendo outras propostas. Se você veio a alma e consciência, se você veio ao meu blog, ao meu canal, você está buscando isso. Mas você está buscando uma coisa consciente do que você está buscando, do que você quer? Para muita gente, andar em consciência, viver em consciência, se vincula a ter uma aparência, a ter uma linguagem, a ter um arcabouço de conhecimentos que se conecta a alguma teoria, que se conecta a algum grupo, que se conecta a alguma escola específica. E, diante disso, eu desenvolvo a minha habilidade de pensar, de ver, de sentir, de sonhar, de enxergar, de falar em consciência. E eu não vejo muito assim. Eu acho que consciência é um negócio que está além disso. Porque quando eu consigo mensurar o nível de consciência de um e de outro, esse é mais consciente, esse é menos consciente. Por quê? Bom, porque esse cara gosta de música clássica e esse gosta de funk. Porque esse cara gosta de ler o Saramago e esse gosta de ler o Autoajuda Barata. Porque se gosta disso, aí eu vou definindo. Porque esse é dessa espiritualidade, esse cara tem essa visão religiosa e esse cara tem aquela. Então, esse é consciente e esse não é. Talvez não seja tão simples assim. Talvez não seja tão fácil assim ou tão banal assim. Eu sou um dos que não me apressa em dizer que esse é consciente ou esse não é. Esse é mais ou esse é menos, porque eu acho. Eu sinto, eu percebo que consciência é algo que não se encaixa nas nossas caixas. A gente cria uma determinada caixinha, põe ali uma pintura bonita, um formato legal, uma aparência esteticamente valorizada e a gente acha que ela cabe consciência. E a gente vê uma outra descuidada ou de má qualidade e acha que nela não cabe. Mas o fato é que não cabe nenhuma nem outra. Não é só na música clássica ou no funk. Não é só na religião X ou Y. Não é só no cara que adora ler livros ou gosta de ver o Faustão no domingo. Não é isso. Consciência não cabe nem em uma coisa, nem em outra. Então, o que é? Talvez nós já chegamos aí a um primeiro olhar. Não é algo que cabe em nada. Se não cabe, é maior. Se é maior, transcende, está acima. Não se enquadra naquilo que eu posso, de alguma forma, usar para pensar ou para fingir que eu sou dono do que eu jamais poderei ser. Ninguém é dono da consciência de ninguém. Ninguém é dono de poderes mágicos, de ferramentas, de nada que possa, de alguma maneira, alimentar a consciência no outro. Aliás, um parênteses nesse comentário. Eu, alguns dias, eu vi um filme que eu vou até sugerir para você. No meu canal, eu vou colocar a descrição. No blog já está o filme, inclusive, lá que é o Kumaré. Você viu ou não? Eu vi do nada, assim, ninguém tinha me falado. Eu estava fuçando no Netflix e aí vi aquele documentário, que é um documentário e um filme de um indiano que se fantasia de mestre. Mestre iluminado, barbão, cabelão, roupas indianas e tal. E ele vai formando um grupo. Ele inventa um ritual da luz azul que ele criou. Ele inventa algumas coisas até engraçadas, inclusive. E aquele grupo cheio de carências, de buracos, de vazios, se reúne atrás dele e junta. Eles tornam seguidores do Kumaré, isso vai gerando dilemas morais nele, no diretor do filme que se transforma em Kumaré, até que ele se encaminha para a revelação. Eu não vou te contar o fim, mas no momento em que ele diz para as pessoas, olha, agora está na hora de vocês saberem a verdade. Mas isso ilustra o quanto nós estamos achando que consciência é um Kumaré, é um símbolo, é alguém, é um mantra, um ritual, é um caminho que está fora da gente. Se não existe caminho fora da gente, ou se não existe uma maneira tão clara de enquadrar o que não cabe em nada, resta eu, em primeiro lugar, admitir que consciência não se vincula a nenhuma instituição, não se vincula a nenhuma cultura, a nenhuma religião, a nenhum caminho específico que eu possa desenvolver, mas ela se conecta com a percepção clara do que vale e do que não vale. Essa é uma percepção, esse é um entendimento que já há algum tempo eu venho alimentando em mim, no meu dia a dia, nos meus vínculos, nas minhas escolhas, no meu caminho. O que vale e o que não vale? O que vale a pena que eu despenda aqui a minha energia? O que vale a pena que eu me dedique a isso, que eu me preocupe de alguma maneira com isso, que eu pense nisso, que eu me envolva com isso? Ou não? O que não vale? Quando você começa a desenvolver no dia a dia, no dia a dia, esse tipo de percepção você vai se tornando um pouco mais consciente em relação ao seu caminho, às suas escolhas, ao valor de cada coisa e consciência, no fim das contas, tem a ver com a percepção clara do que vale e do que não vale. A minha escolha, o meu caminho, a minha dedicação, o meu coração, o meu amor, a minha energia. Não é necessariamente um panteão de deuses, de iluminações estereotipadas, ou de religiões, ou de ideologias. Não é isso. Se isso não me ajudar a perceber quem eu estou me tornando. Consciência tem a ver com a percepção de quem eu estou me tornando. do que eu estou fazendo comigo, de quem eu estou virando, se esse que hoje para aqui, na frente da câmera, e fala com você, se esse se parece com aquele que, nos tempos lá atrás, vivia de uma maneira mais simples, mais inocente, mais aberta, mais consciente, ainda que a consciência não se desenhava naquele momento de uma forma tão lúcida, mais que estava presente, especialmente quando eu me abria para a vida. Isso continua em mim. Eu tenho consciência daquilo que eu estou me transformando. Eu estou vendo as modificações que, obviamente, o tempo impõe. E o tempo não impõe modificações físicas, exclusivamente, mas de ideias, opiniões, de preferências, de gostos, de valores. É natural que assim seja, é bom que assim seja. A gente deve crescer, evoluir. Mas isso está me tirando do caminho, está me tirando do prumo, está me fazendo virar outra coisa em nome da consciência. De repente, eu me afastei das pessoas que eu amo, de repente, eu perdi os valores que eu tinha, de repente, eu relativizei os prazeres simples que eu alimentava no dia a dia em nome da busca de uma consciência maior. O que é essa consciência maior? O que é maior do que a possibilidade de ser humano? O que é superior ao fato de que você é uma coisa, que você é um espírito, que habita um corpo, que está inserido no tempo e no espaço, no tempo da relatividade, no dia chamado hoje, se relacionando com outras coisas, com outros corpos, que, no entanto, são vinculados a você. E que tem no caminho, em cada experiência, em cada acontecimento, em cada movimento da vida, a oportunidade de ser humano, de ser melhor, de crescer, de se desenvolver, de aprender a amar. O que pode ser maior do que isso? Que movimento pode ser tão grande que tem o poder ou a legitimidade de, em nome da consciência, sufocar o que de tão essencial habita a todos nós? Então, eu repito a pergunta para você. O que é desenvolver consciência? O que é ser consciente? Diante do que a gente falou até aqui, é possível que você esteja relativizando alguns pontos que até então você alimentava. E que bom! É importante que a gente faça esse arejamento de ideias, de fixações mentais que às vezes nos prendem em uma determinada perspectiva e não permite que a gente saia mais dela. Isso é aprisionamento. É bom arejar. Então, que você esteja arejando. Mas me responda, o que é consciência para você? Eu falava há pouco sobre a percepção clara do que realmente vale. Eu me lembro de um comentário, se não me engano, é do Drauzio Varela. Eu não me lembro se é do Drauzio Varela ou do Chiniachic, que foram os médicos de UTI. Talvez seja do Drauzio Varela. E ele disse que jamais viu entre os pacientes terminais algum que lamentava à beira da morte não ter investido no banco, não ter comprado um carro novo, não ter trocado de apartamento, não ter feito uma plástica. Mas lamentavam muitos não ter valorizado o vínculo, não ter estado perto dos filhos, da família, não ter tido tempo e olhar para as coisas simples da vida. Então, diante disso, e você tem toda a liberdade de discordar de mim, eu não sou nenhum cu-maré, mas, quem sabe, quem sabe, consciência não seja a nossa capacidade de se conectar com o que é mais simples, mais insignificante, aparentemente, mas descomplicado. E, no entanto, aquilo que, de alguma maneira, nos ajuda a manter a linha, o caminho, a direção, conectada à essência, conectado àquilo que eu sou, consciência, é saber quem, de fato, eu sou. E a percepção clara de quem eu estou me transformando, e a consciência, e o olhar, e a definição de se esse caminho entre aquele que eu era, aquele que eu sou, e aquele que eu estou me transformando, mantém uma coerência, me torna alguém melhor, me faz mais aberto para a vida, para o mundo, mais sensível, para as pessoas, menos preconceituoso, menos apressado em julgar quem quer que seja, menos dono da verdade, menos isolado, menos deprimido, menos rabugento, menos amargurado, será? Essa resposta quem vai dar é você. E se, de alguma maneira, o teu caminho lhe direciona nesse sentido, então reveja. Mas se o teu caminho, independente de qual seja, lhe torna alguém mais aberto para a vida, menos absoluto nas tuas verdades, mais arejado, mais disponível, mais pronto, inclusive para mudar de opinião, menos assustado com as perguntas e menos impactado com as respostas, enxergando a naturalidade dos processos e atento e grato diante daqueles que nem sempre são conforme eu queria, eu imaginava, eu sonhava, e que, no entanto, na minha serenidade, na minha quietude, eu mantenho a capacidade de perceber que eles me fizeram bem. E aí eu começo com o tempo a perceber que as minhas experiências chamadas hora boa, boas, hora, mas, no fim das contas, trabalham pela mesma causa, que é a causa justamente essa que eu estou descrevendo aqui, da minha consciência, de me tornar alguém melhor, quem nós estamos nos transformando e que tipo de contribuição eu estou dando para a vida, para as pessoas, a percepção disso, eu, Flávio, chamo de consciência. Portanto, se ela se desenvolve por essa estrada, por essa, por aquela, não faz a menor diferença para mim. Se ela tem determinados símbolos, que bom! Se ela tem culturas diferentes, que maravilha! Quanto mais abrangente, melhor! No entanto, que ela não disperse o foco. E o foco é a coisa que somos. Consciência não é ser diferente dos outros. Consciência não é ser mais inteligente do que os outros. Consciência não é ter mais conhecimento paranormal, dom de prever futuro, de olhar auras, de incorporar espíritos. Bom, tudo pode ajudar, mas consciência está calçada no simples. Consciência tem a ver com eu e você, humanos que se conectam, que se ajudam e que na horizontalidade do caminho não se colocam como melhores ou como piores, que não se impõem sobre os mais fracos, tentando colocar a sua cultura, a sua inteligência, o que quer que seja como verdade absoluta, mas se aquieta diante da vida e descobre no caminho, em consciência, o privilégio de estarmos aqui. Assim como para mim é um privilégio de estar contigo aqui e é por isso que eu fico feliz de saber que todas as semanas nós temos encontros na Alma e Consciência TV, o programa fica estocado no site, você pode acessar quando quiser o meu e de todos os outros amigos e colegas que estão aqui na Alma e Consciência TV. No flavesequeira.com esse programa e os meus textos e outros vídeos também estão disponíveis. o meu trabalho está de alguma maneira resumido lá no blog flavesequeira.com e um outro canal de comunicação é na Web Rádio Vagalome, uma rádio que pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo, basta você acessar a Web Rádio vagalome.com Estou ao vivo às 8 da manhã até às 10 de segunda a sexta e todos os dias de segunda a segunda tem reprises dos programas às 3 da tarde às 8 da noite e às 3 da manhã. Se puder, conecte e ouça. Um grande beijo que você fique bem em consciência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto